Música 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 O que é isso? O que é isso? O que eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Tapa e tapa Tapa e tapa Tapa e tapa Tapa e tapa Dési, desi, cota pere Vila, malaba, mata pere Muxa, sada, levante, barra Maru, na, manahara, kaipere O que é isso? O que é isso? Pique, pique, pique